Bom, nesses 50 anos do Instituto Goethe, eu tive o grande prazer de ter contato constante com o Instituto Goethe durante pelo menos 25 anos, quer dizer, metade do tempo. Eu acho que o Instituto Goethe sempre foi extremamente importante para divulgar a cultura alemã e debater questões mundiais aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo. E eu acho que a sua importância foi maior à medida que a própria Alemanha deu importância ao Brasil. A Alemanha deu importância ao Brasil, o Instituto Goethe funcionou melhor. O Instituto Goethe não deu muita importância ao Brasil, o Instituto Goethe funcionou com menor intensidade. E eu acho que é fundamental que, nesses próximos 50 anos, o Instituto Goethe tenha olhos para o Brasil para mostrar toda a cultura germânica, toda a alta criatividade nas artes e na cultura que conseguiram desenvolver durante esses séculos todos. E eu acho que, para o Brasil, poder ter uma forte atuação do Instituto Goethe é uma coisa extremamente importante. E eu queria dizer que tive ótimas relações pessoais com os seus diretores, funcionários, que o Instituto Goethe teve aqui no Brasil. E eu queria dar uma especial saudação ao diretor, o professor Bader, e também à nossa querida Carminha, que está já fora dos seus quadros, mas que foi a linha que uniu todos os diretores e funcionários com o Brasil. Então, parabéns ao Instituto Goethe e que o futuro seja bastante promissor para a gente.